Ministério da Educação, Rolona Pagamento, professor contratado, Rihun I, da Recin. Lheu-ru-si, Conferência e Imprensa, sexta-nã, Diretora Recurso Humano, Ministério da Educação, da da União Ministério, Rolona Pagamento, professor contratado, Rihun I, da Recin, nebe-koloka-ia-faze-da-huluk, no-faze-da-rua-knean, o total orçamento, a mutu-toko-nida-recin. Minha processo de pagamento, rodado, Xanessanto Irmã, e a fase da Ruluk, a primeira fase, e a professora chamou-te 443 pessoas, nebe-bacherlato, e a 51 pessoas, na licenciatura 393. Nebe-sira, a sereninha salário de frente, baseia-ba-serninha subsídio, ou sereninha habilitação acadêmica, catac, sira-nebe-bacherlato, nebe-sira-cimo 278 dólares, enquanto licenciatura, sira-cimo 288 dólares. A ida é 278 dólares, não, ida é 288. A nebe-sira-cimo subsídio, a sereninha salário normal, na Tamba Itacelo, desde ira Fulam Maio, enquanto a sereninha subsídio de transporte, a minha valor retroativo, durante Fulam Rito Nelara, não a sereninha subsídio de colocação inicial, nebe-a-presor Sototo Ranesa. Na fase 2ª, a sereninha, sira-cimo total, 365 professores, neb-bacherlato, 106 professores, na licenciatura, 559 professores. Neb-sira-cimo salário Fulam Ruanian, Fulam Outubro, no Fulam Novembro, e não a sereninha subsídio de transporte, Fulam Ruanian, Fulam Outubro, no Fulam Novembro, e não a sereninha colocação inicial, ne, três vezes salário, o Toto Ranesa. A professora Sototo Ranesa foi colocada na fase 3ª, e não a sereninha pagamento, mas a sereninha, sira-cimo total, processo de inserção de documentos, processo de ONU, comissão de função pública, não a sereninha registrada, e a SIGAP. Baseia a sereninha, processo de sereninha, mas que depois se enralou, processo vai no Ministério das Finanças, só de enralou pagamento. Total vai ir a salário, subsídio de transporte, no subsídio de colocação inicial, e está em enralou pagamento, ne, Ramuto, 1 milhão e 63 mil 377. Tua idade do Ministério da Educação União, o Sanko Montante, toco-nhe da Ressin, ne, behalou pagamento, o professor contratado, se faz da Huluk, no faz da Rua Gnã, o categoria Tolo Ranesan, salário vencimento, o total, Rihun e da Ressin, o samba, subsídio inicial, Rihun e da Ressin, no samba, subsídio de transporte, Rihun e da Ressin. Equipa Cobertura, GMN.